Nós voltamos aqui com a entrevista, no Bom Dia Brasil, da candidata Dilma Rousseff. Miriam, então, tem uma pergunta sobre economia e emprego, não é, Miriam? É, candidata, apesar dos abundantes dados mostrando que os outros países estão muito melhores do que o Brasil em termos de crescimento, apesar dos problemas, cada país tem seu problema, mas eles estão com desempenho muito melhor em inflação, em crescimento. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Chile, Colômbia, Colômbia 5% de crescimento, Inglaterra 3% de crescimento. Apesar disso, o Brasil está com 0,3% de crescimento. Mas a senhora sempre diz que a culpa é da crise internacional. Mas eu estou querendo saber, e acho que isso é importante para o eleitor, é como a senhora pretende reverter a situação de estagnação e inflação alta para o próximo mandato, se a senhora o receber das urnas. Veja, Miriam, eu não concordo com a sua avaliação da situação internacional, não. São os números. Eu acho que nós estamos, inclusive, eu vou falar dos números, nós estamos num momento que eu acho que passamos por um período de barriga para baixo da crise, ou seja, a crise internacional, ela deu uma contornada. A nossa barriga está maior. Não, minha querida, a barriga maior é a barriga da Europa. A maior barriga que tem no mundo é a barriga europeia. Nós estamos também com problemas... A Alemanha cresce 1,5% e nós, 0,3%. Não, a Alemanha não está crescendo 1,5%. Ela está crescendo 1,5%. A Alemanha está crescendo 0,8%. E há dúvidas a respeito da continuidade. Tanto é que o índice, aquele Zeus, que é o índice que mede a confiança do empresariado na economia, cai pelo nono mês consecutivo. Ou seja... Qual o remédio? O que a senhora vai fazer para crescer no próximo mandato, candidato? A indústria mais competitiva do mundo está numa situação difícil. Quero alertar que tem uma outra questão difícil nesse semestre, que é a queda do crescimento chinês, que não está... Que estava em 9% e agora está em 6,5% o crescimento industrial. A senhora está satisfeita com a nossa situação? Não, não. Eu só estou dizendo isso porque ela deu alguns números dizendo que a situação era ótima. A nossa rua? Não é ótima. A situação no mundo é extremamente problemática. Nós não temos mercados. A situação está em compressão. Mesmo os nossos vizinhos, deixa eu continuar, porque senão é impossível. Mas a minha pergunta a senhora não está respondendo. Os nossos vizinhos, eu respondo, eu estou fazendo a premissa para chegar na conclusão. É que fica muito tempo na premissa. Pois é, mas a vida é complicada. Complicada. Mas voltando. Os nossos vizinhos também estão em situação difícil. O nosso maior importador, que é a Argentina, aqui na região, está numa situação bem problemática. 80% dos nossos... Mas quais são os santos que nós temos? ...vão para lá. Eu estou, então, construindo a seguinte frase. Nós estamos numa situação em que o Brasil está na defensiva em relação à crise internacional, protegendo emprego, salário e investimento. Três variáveis que nós protegemos. Emprego, salário e investimento. Como é que a senhora vai fazer? Por que nós protegemos isso? Porque vamos apostar numa retomada. Na retomada, você muda a sua política econômica de defensiva para ofensiva. E como é que ela... Como é que se faz? Como é que vem a retomada? Como é que se faz isso? Se faz isso de duas formas. Eu posso, na retomada, gastar menos do que eu estou gastando para sustentar. Mas como faz a retomada? Comprego, salário e investimento. Só que investimento eu tenho de manter. Porque se eu não mantiver investimento, eu comprometo emprego e salário. Então, o que nós achamos? Nós achamos que a gente tem de ver como é que evolui a crise. Se ela evoluir para uma situação um pouco melhor, como está parecendo que nos Estados Unidos, não é em nenhum outro país, o Reino Unido quase empata com a gente em tamanho de economia e importância. O que importa, os Estados Unidos evoluindo bem, eu acho que o Brasil pode entrar numa outra fase que precisa menos estímulos, precisa, pode ser, pode ficar mais entregue à dinâmica natural da economia e pode, perfeitamente, passar por uma retomada. Por quê? Porque nós temos hoje, o que está controlado? A dívida. O Brasil tem uma das menores dívidas do mundo. O que está controlado? Está controlado também o seguinte fato. Nós não temos flanco externo. Flanco externo é o seguinte, o mundo pode ter flutuações que nós não quebramos, não só por reservas, mas porque recuperamos as condições de produção. O que deu um impacto muito grande nas nossas contas externas? A Petrobras. Hoje, a Petrobras não vai dar mais impacto nas contas externas. A Petrobras atingiu o recorde agora estável de 2 bilhões, aliás, desculpa, 2 milhões e 300 mil barris dia, entre 200 e 300. Permanece produzindo déficit externo a Petrobras. A Petrobras vai produzir déficit externo por um tempo muito curto. Ela começou, todas as contratações da Petrobras estão feitas. que nós teremos um aumento na produção de petróleo nos transformando em exportadores, não há a menor dúvida, nem das consultorias internacionais, nem nossa. Nós passamos agora a ter um recorde na produção do pré-sal, 530 mil barris dia. A Petrobras tem condições, porque foi a maior responsável pelo nosso déficit em 11, 12, 13. Ela foi a maior responsável. Quero falar para o telespectador, pode ficar tranquilo. A Petrobras está... Vai se recuperar. Não, ela já se recuperou. A Petrobras está produzindo... Mas a sua forma, candidata. Ela bateu todos os recordes, todos os recordes de produção. Inclusive, a própria Agência Internacional de Energia reconheceu que ela teve um aumento extraordinário da produção. Então, entraram as plataformas, entraram toda a produção. Esse será um imenso fator de crescimento para o Brasil. O pré-sal, o petróleo. A produção de petróleo é fundamental para o país. E isso é importante que fique claro. Toda essa investigação sobre a Petrobras não compromete o ritmo de crescimento da sua produção, nem o desenvolvimento do pré-sal. Sobre a minha pergunta, então, sua fórmula é menos estímulos e esperar os Estados Unidos? Não, mas eu vou manter os estímulos enquanto a crise for grave. Eu não quero aqui no Brasil o que acontece, porque você fala em crise, né, Miriam? Agora, você esquece de contar que tem uma crise aí que é feroz, que inclusive não sou eu que estou falando, a ONU que fala, que tem uma crise gravíssima que é a chamada crise do emprego no mundo. Se os 20 países mais ricos desempregam 100 milhões de pessoas, e que se tem uma juventude inteira, que é, que não tem perspectiva de trabalho nem de emprego. No Brasil, o desemprego de jovens é 13,7%. E a escolarização de jovens também é um grande aumento. Nós achamos que um dos fatores melhores dessa PNAD... Não, mas deixa eu perguntar uma coisa. Um dos fatores melhores da PNAD. Pois é, se o jovem está estudando, ele não está na estatística de emprego. Portanto, essa estatística de desemprego, não, quem só entra na estatística... É que ela não capta, por exemplo, Pronatec. Ela não capta quem... Ela só capta quem procura emprego. Quem está estudando, ela não capta. Por exemplo, mas ela não capta quem está estudando no Pronatec. Oito milhões de pessoas, ela não capta. Ela não capta, ela capta só o curso tradicional. Ela capta os que estão buscando emprego. Ela capta, nós estamos falando de ocupados. Nós não estamos falando de quem está buscando emprego. O conceito de ocupado é quem, naquele momento, estava empregado. Eu estou falando da taxa de desemprego. A taxa de desemprego, 13,7%, aí não entra quem está estudando e não está procurando emprego. Veja bem, é diferente. Uma taxa de 13,7% é pleno emprego, não é? 13,7%. Não, não é isso. Desemprego de jovens. Isso é taxa de ocupação, Miriam, não é taxa de desemprego. 13,7% taxa de desemprego da PNAD. A PNAD não olha desemprego, ela olha a taxa de ocupação. Quem é? Quem é o ocupado? Na PME é o mesmo número. Não, a PME é outra coisa. A PME é diferente. A pesquisa mensal de emprego, a taxa de desemprego de jovens é quase 14% do Brasil. A melhor taxa de desemprego de toda a série histórica. Candidata, só por causa do nosso tempo, queria que tivesse tempo de a gente falar um pouco sobre educação ainda. Taxa parecida. Ninguém tem, no mundo, taxa de 4,9%. Isso é inconteste, gente. Vamos falar um pouquinho então de educação agora, que a senhora mencionou em alguns programas do governo. Só que, no entanto, os resultados nessa área ainda são decepcionantes. Saíram agora os últimos números. A gente tem o IDEB, que é um termômetro da educação básica, mostrando aí uma piora generalizada no ensino médio. Ensino fundamental estagnado. Tivemos também o censo da educação superior, diminuição no número de universitários que se formam, redução no ritmo de crescimento das matrículas. É um quadro de crise também na educação, com esses péssimos números, depois de 12 anos do governo do PT. Três mandatos. A minha pergunta é, não é muito tempo para esses resultados tão ruins, numa área que é talvez a mais importante? Então, veja bem, você me fez quatro perguntas, eu quero o direito de responder as quatro perguntas. Então, vamos embora. Vamos olhar o que piorou no IDEB e depois vamos discutir o que tem de ser feito. No IDEB, melhorou bastante os anos iniciais. Nós temos três minutos, então, para... Tá bom. Melhorou os anos iniciais, você vai concordar comigo, do primeiro ao quinto. Nós cumprimos direitinho a meta e nos superamos. A escolarização do ensino fundamental, do IDEB, esteve além da meta. Mas tinha uma meta de acabar com o analfabetismo, era uma promessa sua do presidente Lula, de campanha, de erradicar o analfabetismo. Não, você vai, você não vai fazer três perguntas para mim. Deixa eu acabar de responder, pelo amor de Deus, porque o debate é comigo, não é? Então, vamos embora. Então, olha lá. Os dois anos, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, de fato, não estão bons. Nós não conseguimos entrar na meta. Nos últimos anos do ensino fundamental, nos aproximamos. No ensino médio, não nos aproximamos. Nós temos esse diagnóstico do ensino médio. Tanto é assim que criamos o Pronatec. O Pronatec tem duas partes. Uma parte é ensino técnico. Por que criar um ensino técnico? Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. Não tem nada contra filosofia e sociologia. Mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Então, nós temos de primeiro ter uma reforma nos currículos. E isso não é algo trivial. O governo não faz isso por decreto, porque tem todos os entes federados envolvidos. Mas em 12 anos não foi possível? Acalma, nós melhoramos muito. Pega os dados. Se você quer discutir os dados, eu pego os dados. Os dados são o seguinte, nós melhoramos imensamente. Nós voltamos a fazer teste. Sabe por que você sabe isso? Porque antes não tinha teste nenhum. Agora tem Prova Brasil, Provinha Brasil, tudo é testado. O sistema de avaliação do governo anterior. permitiu, inclusive, que as pessoas fizessem a passagem de um ano para outro sem teste. Sem teste. Agora o Brasil investe pouco em educação, candidato. A tal da promoção continuada é algo que existia em São Paulo até há pouco tempo. O Brasil não investe pouco em educação. Porque, olha, dos 34 países que compõem a OCDE, dos 34 países, na média do investimento deles, nós investimos um terço, todos esses países, inclusive um terço do México, um terço do Chile. Veja bem, nós estamos investindo muito mais do que se investia antes. Nós saltamos de algo como 30 bilhões para 117 bilhões, cento e poucos bilhões. Não é bem 117, está em torno do patamar de 100 bilhões. O que é importante? Nós sabemos que não tem recursos significativos para a educação. O que nós fizemos? Nós mandamos, eu acho que nós fizemos um ótimo trabalho em educação, eu vou dizer qual é. Eu peço espaço para isso. Mas eu quero falar o seguinte, nós mandamos a lei dos royalties. 75% dos royalties e 50% do fundo do pré-sal é destinado a quê? A educação. Com isso, nós vamos melhorar o ensino. Um minuto, nós terminamos, então. Um ensino básico, nós vamos melhorar, sobretudo, duas coisas, creche, alfabetização na idade certa e ensino em tempo integral. Vamos ter de mudar os currículos radicalmente. Agora, fizemos, passamos de 3 milhões de estudantes universitários nesse país para 7 milhões de estudantes universitários. Pela primeira vez, temos a quantidade de pessoas matriculadas em ensino técnico de 8 milhões, que não existia antes. O governo federal era proibido de investir em escola técnica. Proibido. Hoje, não. Hoje, nós criamos 436 escolas técnicas no Brasil, institutos federais de educação e ensino técnico. Muito obrigado, candidata Dilma Rousseff, pela participação nessa longa entrevista aqui do Bom Dia Brasil. Eu agradeço muito a vocês e espero ter assegurado uma maior compreensão do telespectador sobre os nossos programas. Obrigada, candidata. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, candidata Dilma Rousseff. Sobre o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos, a taxa é mesmo de 13,7%, segundo a PNAD, tal como firmou a Miriam. Ou seja, 13,7% dos jovens nessa faixa etária que procuraram emprego não encontraram. A taxa, como diz a Miriam Leitão, não registra aqueles que estudam e que não procuraram trabalho. Amanhã, Bom Dia Brasil, exibe a entrevista com o candidato do PSDB, Aécio Neves. Obrigada. 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 Obrigada.